Música 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 No fim da paz, o curso de luz, na espera, e a sua vida tem de mim. Talvez seja o bem, que seja um sentimento, que mostra que não é que a mãe se chama, Eu sei que posso acertar, antes de ter ansiedade Quando você tem que sair, eu não tenho habilidade Eu quero esconder, eu estou a rolar, cada vez que eu não vou alçar Eu sempre vou cuidar, sei que eu vou cuidar Mas se publicará com as vidas que me lembram Tuvará a you, é o que é 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 Ai, só me estarás lá, tíclame tu, descomprame, 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 descomprame. Descomprame, descomprame, descomprame. Descomprame, descomprame. Descomprame, descomprame. Descomprame, descomprame. 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 Aquesta parede não me achava para virar em luz Do meu coração, sempre deixando-me A força e o valor para estar ao meu caminho Toda esta gente, com que ia dar o seu ensinamento A cobrar todas as dúvidas e vencer Toda esta gente, com que ia dar o seu ensinamento Toda esta gente, com que ia dar o seu ensino Toda esta gente, com que ia dar o seu ensino Toda esta gente, com que ia dar o seu ensino Toda esta gente, com que ia dar o seu ensino Toda esta gente, com que ia dar o seu ensino Toda esta gente, com que ia dar o seu ensino Toda esta gente, com que ia dar o seu ensino Eu vou te falar sobre o que eu quero dizer Eu vou te falar sobre o que eu quero dizer Eu não vou falar sobre o que eu quero dizer O que é isso? 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 E não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Amém, amém 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 Amém. 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 Quem viaja está em mim ou de unhar Esta viura vem do céu Dominar a casa e preira Mas num é de ti Venha lá vai poder triunfar E me enganar com os lados da fim Se você é da fim E o amor é forte e está esplendendo A doce no ar Vui viura as aventuras E vui viura as aventuras Porque sei que é o meu amor Todo somos assim amor E nem eu já sou Mas num é de ti Para conseguir um amante A nossa felicidade E assim como é a espantada Mas neve a volta o meu amor Este amor é proximity no ar E sem체 do mar Queijo e sua cara E os Eva tem apa-se E o meu amor é是的 E assim como é a espantada